Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu irei mostrar pra vocês como está o meu bolete de orno de 2021 no meio do ano. Mas então, se você já gostou da ideia do vídeo, já aproveita pra se inscrever no canal aqui embaixo e também ativem o sininho das notificações pra você, de caso não perder nenhuma novidade deste canal. E também já vai deixando aquele like, muito like, pra saber que vocês estão gostando do vídeo. Mas então é isso, gente. Agora chega de blá 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 e bora começar! Bom, gente, como eu falei pra vocês, hoje eu vou fazer um tour completo pelo meu bolete de orno de 2021 no meio do ano. Eu sei que já passou um pouquinho no meio do ano, porém, gente, eu tinha esquecido de gravar esse vídeo pra vocês. Quando eu tava escrevendo meu bolete de orno, eu pensei assim, meu, ideias de vídeo, né? Eu pensei assim, por que não fazer tour pelo meu bolete de orno de 2021 no meio do ano? Eu tinha esquecido de gravar esse vídeo pra vocês, então eu não poderia deixar de gravar esse vídeo pra vocês. Então eu estou aqui, mesmo que já passou um pouquinho no meio do ano, estou aqui pra gravar esse vídeo pra vocês. E eu acrescentei muita coisa no meu bolete de orno, então eu vou mostrar nesse vídeo aqui tudinho pra vocês. Então bora lá! Bom, gente, então bora lá começar a fazer o tour completo de como está meu bolete de orno de 2021. E passando pra lembrar pra vocês que no comecinho do ano, eu postei aqui um vídeo pra vocês de tour completo pelo meu bolete de orno de 2021. Então assistam aquele vídeo primeiro, né? Pra depois vocês voltarem no vídeo do meio do ano. Porque aí vocês vão ver mais ou menos o que eu mudei, o que eu acrescentei no meu bolete de orno. Então quem tiver interesse de assistir aquele vídeo do começo do ano primeiro, eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo na descrição. Então corre ali embaixo na descrição no link do vídeo, ok? Então bora lá começar a fazer o tour completo. O caderninho do meu bolete de orno, ele é assim, tá vendo? Ele é de glitter prata, assim, mas eu não sei explicar, me parece prensado, assim, porque você não consegue realmente sentir a textura do glitter, tá vendo? Ele é assim mesmo, liso. A estampa dele é de pinguim, assim, muito fofinha. Atrás ele também é a mesma coisa, tá vendo? Prata com pinguim. E o elástico dele aqui é rosa com glitter, assim, meio que um rosa pastel, vamos dizer assim. Abrindo ele, é outra coisa que eu esqueci de falar, ele também não tem espiral, então ele é tipo assim, normal mesmo. Abrindo ele, não ligue aqui a washi tape que eu coloquei aqui, mas enfim. Tem meio que esse elástico aqui, não sei explicar pra você marcar as páginas. E a capa do meu bullet journal é desta forma aqui. Tem essa aquarela aqui, meio diferente, que eu fiz assim, que eu misturei várias cores. Fiz um lacrim com uma brush preta, coloquei post-it aqui no 2021 e washi tape rosa e azul. Então a capa do meu bullet journal é assim. Nessa outra parte aqui, nas primeiras folhas, eu tenho o meu calendário de 2021, onde eu fiz ele assim pequenininho, tá vendo? Só pra eu realmente marcar, saber a data dos meses de 2021. E também os feriados, eu também anotei e grifei. Então aqui tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto, né? E é assim, gente, tá vendo? Eu fiz assim bem bonitinho, tá vendo? Só pra eu realmente saber os feriados, marcar tudo bonitinho. E aqui termina os feriados, com setembro, outubro, novembro e dezembro. Como vocês podem ver aqui, eu grifei os feriados e anotei eles aqui embaixo, então uma dica aí pra vocês. Nessa outra página aqui, tá vendo? Eu decorei aqui com alguns post-its, adesivos. E fiz um lettering aqui, só para abrir em 2022. Então aqui eu fiz uma cartinha que eu vou abrir só em 2022. Então achei uma coisa bem interessante fazer, que eu vi aliás no Google, né? Na real, nos outros vídeos de bullet journal ali, que eu peguei inspiração. Então achei muito legal fazer isso. Então é isso, gente. Eu fiz aqui uma carta que eu vou abrir só em 2022, que tá guardada aqui dentro. Vindo para cá, eu tenho as minhas metas para 2021. Tá vendo que eu fiz aqui bem bonitinho, com post-it, tudo bonitinho, coloquei adesivo. E aqui tem algumas metas minhas, tá vendo? Tem algumas coisas tipo assim, mais de filme mesmo, outras coisas assim, tá vendo? Aí aqui tem hábitos para 2021. Não vai aparecer muito bem o 2021, mas porém, ó, é hábitos para 2021. Também aqui coloquei post-it e adesivos e fiz a minha legenda, que eu acho bem interessante fazer legenda. E aqui eu coloquei alguns hábitos. Eu não tenho muitos hábitos, porém, eu coloquei só três, porque realmente é os essenciais que eu acho que é assim, tá vendo? Então, às vezes, você nem precisa ter muitos assim para colocar. Então, essa página aqui é para metas para 2021 e hábitos. E também a minha legenda. Então, eu acho muito interessante vocês fazerem uma legenda. Eu acho que fica muito legal e muito mais organizado. Vindo para cá, é uma das minhas partes preferidas do meu bullet journal, que ficou. É o calendário aqui, tá vendo? Que eu fiz assim, com os aniversários do ano. Então, aqui eu decorei com happy birthday, né? E coloquei alguns post-its, folhas, que eu acho muito interessante decorar com folha. Eu adoro. Mais adesivo. Aqui embaixo eu coloquei washi tape, tá vendo? E eu peguei também a inspiração de um vídeo, que eu achei muito legal você fazer um círculo assim, tá vendo? Eu escrevi birthday aqui, né? E aqui eu fui puxando aqui os dias e fui anotando, gente, os aniversários do ano. Janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Então, gente, pegue a inspiração, porque eu acho que isso aqui fica muito lindo. Tipo, muito lindo mesmo e é uma das minhas partes preferidas do meu bullet journal. Vindo para cá, eu tenho os filmes. Então, aqui nessas duas páginas, eu deixei aqui para anotar os filmes que eu estou assistindo em 2021. Então, eu assisti um filme, eu já vou indo anotando aqui nesta página. Eu já completei uma página, tá vendo? Se vocês querem dicas de filme, tá aí, gente. Todos esses filmes que eu assisti todos são muito bons. Eu amo assistir filme, sou viciada em assistir filme. Então, aliás, aqui eu já assisti mais um filme, que aliás eu preciso anotar ele aqui. Então, eu já completei uma folha e é essa página que eu fiz toda azulzinha, toda decoradinha. Washi tape aqui, tudo bonitinho. Decoração, adesivo e folha. Vindo para cá, eu tenho o wishlist, que aqui é o que eu quero e o que eu preciso. Então, aqui eu vou anotando. Eu quero tal coisa e o que eu preciso, né? Preciso é mais realmente coisas que você precisa comprar. E aqui são coisas que realmente você quer comprar e tal, mas você não precisa naquele exato momento. Então, eu deixei aqui duas folhas também. E aqui também a minha legenda. Comprado, não foi possível comprar. Então, ali você faz a sua legenda, tudo bonitinho e decorado. Vindo para cá, eu tenho ideias de vídeos para o YouTube, que eu já completei uma folha, né? Duas folhas inteiras aqui com ideias de vídeo para o YouTube, né? Decorei com washi tape, tudo bonitinho. Aqui em cima também. E sempre quando eu vou postando os vídeos, eu já vou pegando e vou pegando meu marca-texto e marcando aqui. Para eu saber que eu já postei aquele vídeo. Aí, vindo para cá, eu tenho algumas partes, assim, de decoração mesmo. Que aqui tem os integrantes do Night United e aqui uma página só do Night United. Então, aqui eu reservei duas folhas só do Night United aqui. Gente, eu decorei tudo bonitinho, tá vendo? Imprimei imagens, tudo bonitinho. Fiz, colei adesivos, músicas preferidas. E aqui eu coloquei todos os integrantes. Aí, na outra parte, eu fiz a minha série preferida, que é Julie and the Phantoms. Então, aqui eu também fiz a mesma coisa. Imprimi coisas, decorei aqui bem bonitinho, tá vendo, gente? Coloquei papel, escrevi aqui os integrantes, músicas preferidas, imprimi aqui bonitinho. Fiz a aquarela, então ficou assim essa parte e o elenco de Julie and the Phantoms. Agora, gente, eu vou mostrar um pouquinho mais rápido para vocês. Porque eu já fiz tudo isso, vocês já viram naquele outro vídeo do começo do ano, ok? Então, aqui, gente, tem notas dos meus boletins do primeiro trimestre, já veio. Aí, depois, agora, eu já fiz aqui do segundo e depois, por último, do terceiro, tá vendo? Aqui era uma lista da minha primeira comunhão, tá vendo? Onde aqui eu marquei tudo e fiz tudo aqui, porque minha primeira comunhão já foi. Então, escrevi aqui bem grande e feito, tá vendo? Bem bonitinho. E aqui, eu tô colocando... Eu fiz uma folha de séries, porque eu não sou muito de assistir séries, sim. Mas é um hábito que eu quero ter mais. Então, até agora, eu só assisti uma. Então, eu deixei essa folha aí. Pode ser que eu não use, pode ser, mas eu fiz aí. Aí, aqui, gente, eu fiz mais uma página de ideias de vídeos para o YouTube, gente. E foi mais duas folhas inteiras, gente, para vocês verem. É muito conteúdo que eu preciso pensar aqui para gravar para vocês. Então, é muita coisa mesmo. Então, mais duas folhas preenchidas por completo. Vindo para cá, gente, tem mais ideias de YouTube, gente. Então, olha só. Foi aqui, ideias de vídeo para o YouTube. E aqui na outra folha, foi mais ideias de vídeos para o YouTube. E eu já finalizei mais duas folhas, gente. Para vocês verem o quão conteúdo a gente precisa tentar criar para mostrar para vocês aqui, para gravar, gente. Tá vendo? Então, é muito conteúdo mesmo. E foi mais duas folhas por completo de ideias de vídeos para o YouTube. Aí, vindo aqui, eu fiz um to do list, tá vendo? Onde aqui eu não usei ainda tudo, eu deixei duas folhas para mostrar para vocês. Onde aqui eu já fiz duas partes, tá vendo? Quando eu preciso fazer muita coisa, eu vou anotando e depois finalizo com um quadrado. Então, aqui é o meu to do list, que eu deixei também duas folhas. Tudo decoradinho, bonitinho, com papel, adesivo, wash tape, bem bonitinho. Vindo para cá, eu tenho o meu cronograma de estudos que eu fiz ali com vocês. Então, tá aqui, gente, tá vendo? Que já tem um vídeo no canal dele. E aqui, gente, eu fiz uma parte que aqui eu não saberia o que eu ia colocar. Então, fiz um letter bem bonitinho. Acredite nos seus sonhos. Então, fiz aqui só para de decoração mesmo. E vindo para cá, eu tenho mais ideias de vídeos para o YouTube. Então, aqui eu fiz mais uma coisa mais diferente, né? Ideias de vídeos. E é isso, gente, tá vendo? E aqui eu tô começando a anotar mais ideias de vídeos. Aliás, aqui, ó. Triple o meu bullet journal no meio do ano, como ele está. E aqui tem mais outras ideias que eu ainda vou gravar para vocês. Aliás, spoiler do que vai vir nas próximas semanas. Então, mais duas folhas é de ideias de vídeos para o YouTube também. E é assim, gente, tá vendo? Depois eu não escrevi mais nada. Então, eu acrescentei bastante coisa no meu bullet journal do começo do ano para o meio do ano. E é isso que... Como está meu bullet journal de 2021 no meio do ano, gente? E para vocês verem, a coisa que eu mais utilizei foi mesmo ideias de vídeos para o YouTube. Porque, como eu falei, é muita ideia que precisa ter. Mas é isso, gente, de como está meu bullet journal de 2021 no meio do ano. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, é isso, gente. Agora, bora lá finalizar o vídeo com vocês. Mas, bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de saber como está meu bullet journal de 2021 no meio do ano. Eu sei que passou ali já um pouquinho no meio do ano. Porém, como eu falei para vocês, eu tinha esquecido de gravar esse vídeo para vocês. Mas, mesmo assim, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Mas, se você gostou do vídeo, já aproveita para se inscrever no canal aqui embaixo. E ativem os sininhos das notificações para vocês, caso não tenha nenhuma novidade deste canal. Então, é muito importante ativar os sininhos das notificações. E já vai deixando aquele like, muito like, para saber que vocês estão gostando do vídeo. Mas, só é isso, gente. Um super beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!